Fim da linha para Abu Hani al-Mazri. O Pentágono anunciou ter liquidado um comandante sénior da Al-Qaeda. A morte, garante o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, aconteceu num bombardeamento na região síria de Idlib no sábado. Al-Mazri tinha ligações com Ayman al-Zawahiri, o atual líder da Al-Qaeda. Supervisionou a criação e as operações de numerosos campos da rede terrorista no Afeganistão nas décadas de 80 e 90, onde recrutou, doutrinou, treinou e equipou milhares de terroristas. O Pentágono informou ainda ter realizado um outro bombardeamento que vitimou 10 extremistas no edifício usado pela rede jihadista.